Triste, louco ou má Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida Só mesmo rejeita Bem conhecida a receita Quem não sem dores Aceita que tudo deve mudar Que um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Que um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Eu não me vejo na palavra Fêmea alvo de caça Conformada e vítima Prefiro queimar o mapa Traçar de novo a estrada Ver cores mais cinza Ver cores mais cinza E a vida reinventar Um homem não te define Um homem não te define Sua casa não te define E a carne não te define E a carne não me define Eu sou o meu próprio lar Ela desatinou Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Vamos lá Um homem não me en Vai viver só Sim Um homem não me en . É só Tchau, tchau.